O que é isso? Toca para a Energia! Praia! Não tem nem um cagada! Peri hate da mídia! Pelo dizer, para a mídia eu soube de Mordua! Saíra! A mídia, a mídia! É! Nós, nós, nós! Nós! Nós, nós! Nós, nós, nós! Nós, nós! Nós, nós! Nós, nós, nós! Nós, nós! Vamos lá, vamos lá! . . . Que não deu nada a minha presença! Ué... 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 O que é que ele vem? Ele vem vindo para choas dos gambúms! Ele que ele vem acabar com ele, eles acabam com os gambúms! Ué... Você é um forro que ela não vai vir a minha presença! A Mãe! 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 O que é isso? de notre país. Nós nos dizemos que nós teríamos que se levantar e nós nos prendemos nosso país de volta juntos. Compris, é uma onda! Compris poder, é uma onda! Compris poder! O que é isso? Um abraço, um abraço, um abraço! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL